É isso aí rapaziada, é isso aí rapaziada, atendendo aos pedidos aí, certo? Tamo junto? Brad Pitt, música do Anderson Leonardo Molejo, para o Paulo Pereira, Paulo Pereira, quatro notinhas, né? Faz aí pra lá vir, fala as notas aí pra rapaziada, dá uma palavrinha, fala as notas aí pra rapaziada, vai lá Lá maior, Pá sustenido com sétima, Si menor e Mi com sétima, né? Olha lá, partilho de axé, né? Chama tudo Aí a segunda parte da música, vai pro Fá, C menor, né? Dó, C menor, isso, de novo Mi com sétima, aí Beleza? Pegou, pegou? Tá tirando de primeira aqui, hein rapaziada Vou soltar aqui, ele não sabe cantar e... Vamos que vamos, né? Engole tu, engole tu, engole chata de ferro 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 Amigo, eu não sei o que acontece com você Uma hora, a noite chega, já começa a beber Mas esse problema, a força apenas é devida Eu não me comportava, ele tava uma varida E você fica forte, e é sempre perdido Aí acelere, eu capace o seu limite É porque eu era só o fome, anda a sua mente Você quer pegar qualquer uma pela frente Eu arranjei uma mulher, pro jeito que você gosta Eu arranjei uma mulher, pra gente que você gostara Que é tudo e te prender Mas esse parceiro tem tudo e te prender Mas esse parceiro tem uma mulher, pro jeito que você gosta Só o fome, eu arranjei uma mulher, pra gente que você gosta Beleza, rapaziada, é isso aí E a música fica nisso aí, né? Beleza, tamo junto, né? Participação especial, Gabriel, né? Gabriel, hoje eu não errei o nome não, rapaziada E quem quiser comprar minhas apostilhas É só mandar e ver pra mim Qualquer um site mesmo Everson Braga Everson Braga Misec.com.br Presença do Gabriel aí A gente vai tá tirando os pedidos aí, beleza? Valeu, rapaziada, valeu, tamo junto